Olá, pessoas! Hoje eu tô aqui pra falar de American Horror Story Run Nook. Quem já me acompanha sabe, mas quem é novo por aqui não sabe, que American Horror Story é a minha série favorita. Eu tenho uma playlist aqui no canal só de vídeos de American Horror Story. No vídeo que eu fiz de Double Feature, eu tinha prometido que eu tinha a intenção de fazer vídeo das outras temporadas também. Até porque, desde que eu tenho o canal, né, passaram várias temporadas que eu não cheguei a fazer, né? Porque, bom, a série é de 2011, né? Então saíram muitas temporadas antes de eu começar a fazer vídeos aqui pro YouTube. Ali na playlist tem uns vídeos bem legais, as histórias reais de American Horror Story, listas de personagens, enfim. E aí, a coisa é que essa semana eu decidi rever Run Nook e eu falei, cara, por que não fazer um vídeo pra falar sobre o porquê Run Nook deveria ser mais valorizado? Então, só queria, antes de começar aqui meus argumentos, pedir pra você se inscrever aqui embaixo se você é novo no canal. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais pra ver meu trabalho por lá também. Você ajuda demais, é uma forma de você me apoiar de graça, né? Me seguindo nas redes sociais, dando like lá nas fotos e deixando like aqui no vídeo. Eu agradeço de coração quem fizer. Não é uma novidade que Run Nook é a temporada mais sangrenta e mais gráfica de toda a série. Mas a coisa é que também Run Nook é a temporada mais criativa de American Horror Story. E não por causa do tema que é, assim, ah, é a casa com paranormalidades. Porque isso, gente, é um assunto realmente bem batido. A gente já viu na própria American Horror Story esse assunto na primeira temporada, depois na décima temporada também. Mas eu tô falando do formato que a temporada se apresenta. Dividida entre ficção e realidade, entre atores em um reality show e pessoas que realmente passaram por aquela experiência dando o seu relato. E também com um dos melhores plot twists de toda a série. Run Nook, infelizmente, frequentemente é esquecida no churrasco. Eu já sei que vai ter gente que vai comentando, não, porque o Run Nook é maravilhosa. Eu sempre anoteço o Run Nook, gente, tudo bem, ótimo. Ainda bem, fico feliz. Mas não é uma realidade de todo o fandom, né? Inclusive, eu mesma, eu fiz uma lista das minhas temporadas favoritas de American Horror Story. E depois de ter reassistido o Run Nook essa semana, eu penso que eu devia ter subido ela mais. Ela deveria estar mais acima nessa lista aí que eu fiz. E por que que o Run Nook é tão deixado de lado? É uma temporada que tem uma inspiração sólida. A coluna de Run Nook realmente existiu e sumiu. E é um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos. Tem uma das melhores composições de elenco de todas as temporadas. Que a gente tem a Sarah Paulson, a gente tem a Kate Bates, o Evan Peters, o Wes Bentley, o Cuba Gooding Jr., a Lily Rabe, a Lady Gaga, a Adina Porter, a Frances Conroy. Então, assim, é um elenco que, gente, parando pra pensar, eu acho que é uma das melhores composições de elenco de American Horror Story, assim. Talvez Hotel tenha uma composição melhor, só que The Hotel a gente não tem a Frances Conroy. Então fica complicado. Run Nook basicamente nos traz a história da Shelby e do Matt se mudando pra uma casa isolada, esquisita, no meio do nada. Que claramente é cheia de coisa errada, mas, né, como toda premissa de filme de terror, ele se muda igual. E como eu já comentei aqui no vídeo, essa fórmula já havia sido usada na primeira temporada e voltou a ser utilizada na décima temporada. Eu sou suspeita porque é uma fórmula que eu gosto muito. Gosto dessa coisa de casa mal-assombrada, até porque a minha temporada favorita é Murder House mesmo. Mas a diferença é que a gente vai acompanhando os relatos do Matt e da Shelby verdadeiros, enquanto a gente tá assistindo essa reencinação no reality show. E provavelmente um dos maiores trunfos dessa temporada é a edição e a finalização desses episódios. Os disclaimers e aquela segunda parte, quando vira o Run Nook Three Days in Hell, onde a série é toda contada em found footage, né, que são basicamente aquela coisa de, ah, são gravações que foram encontradas. Então são câmeras na mão, a gente viu vários momentos os próprios atores segurando celulares pra gravar e tudo mais. Esse estilo de gravação de vídeos encontrados, se chama found footage, a gente tem vários filmes que são feitos dessa maneira. A gente tem Wreck, a gente tem Bruxa de Blair. E tudo isso nos faz ficar muito imersos na temporada. E o melhor de tudo é que a sexta temporada aborda principalmente até onde a gente vai por fama ou por dinheiro. A Shelby voltou pra casa, segundo ela, pra recuperar o Matt, né, que eles tinham terminado o relacionamento. Mas todos que viveram em Run Nook sabem o quanto o lugar era perigoso. Voltar pra lá, tendo morado lá, é a maior completa maluquice. E também é uma crítica à sociedade do espetáculo. A gente tem ali no final da temporada aqueles streamers que acabam filmando a própria morte. Porque eles estavam fazendo de tudo por like, gente. Eles sabiam o que tava acontecendo, o amigo deles tinha sido morto ali. Eles voltaram pra casa, então, sabe. Tudo que tá ligado a essa temporada tem a ver com o que as pessoas fazem por dinheiro sem se importar como. Talvez a minha maior crítica com o Run Nook é que o Evan Pierce apareceu tão pouco. Vocês sabem que ele é, tipo, o meu ator favorito, assim. E acho que só a única coisa que eu tenho, assim, realmente a reclamar muito seria isso. Outro elemento super importante e que faz muita diferença na história é o fato da personagem da Kate Bates ela ter se tornado obcecada com a história que eles contaram, a ponto dela desenvolver um transtorno de personalidade e dela achar que ela é a nova sogueira. E isso colocou todo mundo em risco. Inclusive, ela matou várias pessoas fazendo isso. E a série, claro, não deixa de trazer a sua pitada de humor bem estilo Ryan Murphy. Adoro que a Sarah Paulson é uma britânica e tem um momento que ela fala Eu não sei, eu não sou americana, não estou acostumada com essa carnificina. Assim, a American Horror Story sempre traz muita crítica aos Estados Unidos. Não é que é o próprio nome da série, é a história de horror americana. Então, não interessa o tema que tá sendo abordado. Sempre vai trazer uma crítica pros Estados Unidos porque vai ter aquele elemento de algum cidadão americano tem que ser criticado em algum momento. Claro que a temporada mais clara disso a gente tem é a Cult, né? Que fala das eleições americanas. Só que a gente tem que ter esse momento de criticar como a pessoa americana se porta perante aquela situação. Ali, no caso, foi com a personagem da Sarah Paulson a ser britânica e reclamar que os americanos fazem carnificinas. Mas nós temos vários outros personagens que se enquadram nessa crítica, como eu já falei dos streamers que estão fazendo de tudo por like. Essa história foi vista novamente em American Horror Stories, a primeira temporada. Inclusive, a segunda temporada começou a sair, o primeiro episódio tá incrível. Então, eu tô muito animada pra essa temporada de American Horror Stories. Quando terminar de sair, ou quando sair no Star Plus, vai sair vídeo aqui, não se preocupem. Mas o Ryan voltou a trazer essa história de tudo por likes na primeira temporada de American Horror Stories, onde a gente tem aquele episódio do Natal, onde tem uns streamers meio tiktokers ali, enfim. Que eles também estão fazendo de tudo por like. Então, isso é uma crítica que o Ryan sempre traz, assim. E lá nos Estados Unidos, tem muitos jovens que fazem de tudo pelo like. Não digo só nos Estados Unidos, né? A gente sabe que aqui no Brasil também e tudo mais. Mas como o Ryan escreve pra uma realidade americana, ele tá criticando essa galera. E também a própria indústria, né? Do cinema. Porque, por exemplo, o My Run Oak Nightmare, que é a primeira temporada onde eles contam a história e tudo mais, foi um sucesso. A gente vê ali no último episódio, que eles vão no Pally Fest e tem entrevista, tem fãs muito fanáticos. E eles estão ali participando de Comic Cons e tudo mais. Então, foi um grandissíssimo sucesso. A gente vê que os dados, né? Do número de audiência e tudo mais é altíssimo. Então, não tinha necessidade nenhuma de ter uma segunda temporada. Foi puramente criado pra ter grana, né? E é muito louco também a crítica ali no final, onde a personagem da Sarah Paulson, a Audrey, ela vê ali e ela sabe que ali é uma assassina, que ali ela tinha matado o marido e cometeu vários assassinatos, porque ela acabou fazendo pacto ali com a bruxa e tudo mais, matou um monte de gente. E a Audrey apontou uma arma pra ela porque queria matar ela e preservar as pessoas de uma assassina. E aí a polícia foi lá e matou a Audrey, sabe? Então, isso também é uma crítica ali a como a polícia age perante as situações e tudo mais. E além de tudo, essa temporada traz uma fotografia genial. É muito linda. A colorização é muito linda. Ela traz essa vibe, assim, uma região seca, essa coisa da casa e tudo mais. Pra quem não sabe, essa casa foi construída exclusivamente pra essa temporada. É diferente de todas as outras temporadas de American Horror Story, onde foram utilizadas locações reais. se você quer visitar a Academia das Bruxas da terceira temporada de Coen, você pode. Essa casa existe em New Orleans. Você pode visitar a Murder House em Los Angeles. Você pode, enfim, Bear Cliff. Você pode ir na fachada de todas essas casas. Mas a casa de Roanoke foi construída pela produção. Ela demorou quatro meses pra ser construída. Então, ela foi feita exclusivamente pra isso. Ela foi feita com um projeto pra isso, pensado na história, na atmosfera que queria passar, no estilo de arquitetura que queria passar. E tem inspirações claras em grandes obras do terror, como Amityville, como a própria Invocação do Mal, onde a casa é a protagonista da história. Então, Roanoke acaba sendo uma história sobre uma casa. A casa é a protagonista da história, porque a gente tem muitos momentos da história falando sobre a construção da casa. Tem todo o passado do Edward Mott, dele construindo ela e tudo mais, os túneis. E tudo gira em torno dessa casa. O assunto é a casa. Então, eu gosto muito. Gosto muito dessa premissa. Gosto muito da fotografia que utilizaram, da locação. Pra mim, tudo, assim, nessa temporada é muito bem feito em termos técnicos. Ela veio também num lugar meio atípico, assim, em termos de posição ao longo das temporadas, porque ela surgiu logo depois de Hotel, que é uma temporada que foi aclamada pela crítica, mas é odiada pelos fãs. Hotel é uma temporada muito premiada, mas ela não é muito querida pelos fãs. Hotel é uma temporada que traz um tipo de terror diferente, traz um terror de luxúria. E eu sou suspeita, como eu já falei, eu amo todas as temporadas de American Horror Story. Não tenho problema com nenhuma. Então, eu sei apreciar Hotel também. Como a gente tem esse terror mais sofisticado em American Horror Story Hotel, talvez a parte mais bizarra, assim, de Hotel seja o James Martin, as crueldades que ele fazia. Inclusive, Evan Pierce tá muito bem naquele papel. Run Oak veio como a sequência ali, depois de Hotel, sendo uma temporada muito crua, com muita brutalidade, com mortes muito explícitas, com órgãos sendo retirados de pessoas. Então, assim, efeitos especiais, maquiagem. Nessa temporada foi absolutamente incrível. Quem gosta de terror bem cru mesmo, assim, bem sanguinolento, o Run Oak com certeza é a temporada favorita de American Horror Story. Mas, assim, o ponto do vídeo é, o Run Oak merece mais aclamação, porque é uma temporada muito boa, é uma temporada muito redonda. Claro que ela tem os seus problemas, gente, ela tem questões, algumas enrolações, ela tem alguns momentos, assim, que fica meio em aberto, ou que não tem muita explicação. Por exemplo, a Sheba é uma personagem meio irritante, tanto a versão que a Sarah Paul se interpreta, quanto a versão original da Lili Rabe. Enfim, assim como todas as temporadas, ela tem os seus defeitos, mas, pra mim, Run Oak é uma temporada que merecia ser mais enaltecida. A próxima temporada, que eu vou reassistir, acho que vai ser Hotel. Vamos ver, vou tentar trazer vídeo também, vou fazer isso. Vocês topam? Vou trazer vídeos das temporadas antigas de American Horror Story aqui? Espero que sim, se não, enfim, né? Pode comentar aí embaixo qual que é a sua opinião, se quer que eu traga ou não. E comenta aí embaixo o que você achou de American Horror Story Run Oak, se é uma temporada que marcou você ou não marcou, o que você mais gostou, o que você menos gostou. E, enfim, é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.